Saudações a todos vocês que entraram aqui no meu canal, que vão compartilhar este vídeo. Agradeço a atenção e fico muito feliz com a vossa presença aqui. Tanto os que me elogiam, como aqueles que fazem comentários educados, quanto aqueles também que me criticam, os até que passam ainda do limite. Então, muitos reclamam que eu corto alguns comentários. Eu corto mesmo, querido. Se você entrar aqui, me afrontar, sabe, e usar palavras de baixo calão, eu vou cortar mesmo. Então, não adianta você entrar, querer, sabe, afrontar, né, com um palavreado pesado, com críticas pesadas, que aí eu vou ter que cortar, vou ser obrigado. Mesmo porque eu tenho que respeitar os outros que entram aqui e são educados e criticam e até falam dos meus erros, mas eu até agradeço falar dos meus erros, porque a gente se conserta, ok? Hoje eu quero falar, irmão, das dificuldades, das humilhações e dos problemas, ou porque passam os anciãs novos ordenados. Esse ancião novinho aí, de um ano de ordenação, dois, três anos, ok? O que eles passam na mão dos anciãs mais antigos? Primeiro, irmão, que um ancião, quando ele é recém-ordenado, ele entra aí na igreja com uma falsa ideia de que ele vai servir a Deus. Não, você não vai servir a Deus. Tudo que você fizer aí é para servir a comunidade e congregação cristã no Brasil e para servir os anciãs mais velhos. Vocês vão ser servos dos mais velhos, vocês não vão ser servos de Deus. Porque nem tudo que Deus mandar vocês fazerem, vocês vão fazer, porque os velhos não vão deixar. Então, os velhos é que ditam o que tem que fazer, os velhos é que, usando a prerrogativa de estar falando pela boca de Deus, vão falar coisas para vocês, vão pisar em vocês, vão mandar vocês fazer coisas que eles não vão porque eles se acham no privilégio de ser mais velhos. Os mais velhos, eles querem viajar para Miami, para a Itália, entendeu? Eles vão lá uma vez ou outra naquela igrejinha lá de Santa Rita do Passa 50. Então, para eles não interessa ir lá em Pernambuco, Piauí, esses anciãos mais velhos, não interessa. Nem os do próprio localidade, eles mandam lá os outros, entendeu? Eles mandam lá os novos ir lá, arrancar toco, queimar o que ficou, a sobra, levantar a igreja. Depois que a igreja estiver levantada lá com duas mil pessoas, que estiver tudo bonito, daí eles vão lá, daí eles vão lá pregar. Aí, ó, aí, ó, não, agora eu vou pregar. Pregar a igreja de cinco mil pessoas, pregar a igreja de duas mil pessoas, fazer batismo onde a igreja está super lotada, eles vão ser ovacionados, vão aparecer. Aí, eles querem, né? Vê, vê se nesses cultos virtual, aí eles deixam o ancião pregar. Ancião com menos aí de 40 anos de ministério aí, tá? Vê se eles deixam pregar aí. Vê os anciãs que pregam nos cultos virtuales, por quê? Porque eles são assim mesmo. Eles mandam mais novos arrancar toco, eles mandam mais novos fazer o que eles não querem fazer. Os mais novos ir lá, fazer batismo no meio do rio, né? E, então, é isso. Então, as humilhações que passam um ancião recém-ordenado, ou um ancião aí de dez anos de ministério, vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia. Se vocês soubessem o que é isso, vocês jamais almejariam ser ancião na congregação cristã no Brasil, tá? Porque eles são humilhados, eles são mandados para lugares que ninguém quer ir. Enquanto os anciãs lá mais velhos estão lá se refastelando, os outros estão indo andar em cima de lombos de jumento, andar lá a pé no meio do mato, entendeu? Enquanto alguns ficam em um hotel cinco estrelas, né? E vão lá fazer uma missãozinha na Flórida, né? E aproveitam lá, vão para a Irlandia, né? Vão fazer uma missãozinha lá no México, nos Estados Unidos, entendeu? Aí aproveitam para New York fazer compra, aí aproveitam para ir numa praia lá onde ninguém conhece eles, entendeu? E ficam em um hotel cinco estrelas, ou ficam na casa lá em mansões lá que os outros anciãs lá têm, entendeu? Ficam em fazendas, tá? Enquanto os novinhos aí estão arrancando os tocos aí. Então, irmãos, quero falar para você das humilhações, né? Das coisas que os anciãs novos têm que aguentar por acharem que estão servindo a Deus. Aí vocês se abaixam aí, vocês se abaixam para o mais velho. Vocês não podem pregar o que Deus manda, tem que pregar o que eles querem, o que eles mandam. Se vocês façam, sai um minuto lá, ou uma letra da doutrina da igreja aí, não da Bíblia, da doutrina da igreja, sai um milímetro aí, tá? Quando acaba o culto, já liga, ô irmão, como é que você pega uma coisa dessa aí, irmão? Ô irmão, isso aí não é da doutrina, da sua doutrina. Então, meu querido, aí você da congregação aí que está correndo atrás do ministério, pensando que você vai ter um ministério para servir a Deus, fica esperto, hein? Ancião na congregação, para começar a falar alguma coisa, ele tem que ter mais de 30 anos de ministério, para começar a falar. Tá? Quantos anos você acha que um ancião novo demora para fazer um batismo? Vocês me falem aí, quantos anos um ancião, depois que ele é ordenado, demora para eles deixarem ele fazer o primeiro batismo? Tá? E outra, tem que pregar, irmão, o que eles mandam. Tem que pregar o que eles mostram lá na Bíblia que você pode pregar. Você pode ver, as pregações da congregação é tudo copiado um do outro, é naqueles pontos lá. Você não vê pregação diferente. Sabe? Sobre Davi, a glória do segundo templo, e essas pregaçãozinhas aí, de Paulo, e da fé, e essas coisas aí. Tá? Vê se alguém prega aí, que Ló, sabe, teve relação sexual com suas duas filhas, e que isso é incesto. E por que que na Bíblia tem um incesto? Vê se pregam aí. Tá? Tá? Vê se eles ficam contentes quando você prega Cantares e Salomão, capítulo 2. Uma vez um irmão pregou Cantares, o 2, ele pregou na igreja, e aí, irmão, vieram lá os anciãos, é, você não pode pregar isso aí, não. A igreja não está preparada para ouvir isso aí. Ele falou, é? Então, vamos fazer o seguinte, toma aqui a minha Bíblia, arranca ela daqui da minha Bíblia. Se você arranca essa página, ou o livro inteiro daqui, daí eu não prego mais, porque se está na Bíblia, eu vou pregar. Então, é isso aí, irmão. Nem tudo que está na Bíblia, você pode pregar em púlpito da congregação. Então, meu querido, meu querido, você quer um conselho? Não almeje ministério, não, viu? Pensando que você vai servir a Deus. Você não vai servir a Deus. Você vai servir aos anciães mais antigos. Entendeu? Tá? E eles podem errar. Eles erram e está tudo bem, porque eles são os bambambam dos bambambam. Mas se você errar, você é pisado e humilhado. Ok? Fala que eu estou mentindo. Vem aqui um ancião aí e tenha peito para falar que eu estou mentindo. Irmão, eu já fui ancião. Ah, não foi da congregação, mas foi de uma outra que era ancião que saiu da congregação. É a mesma coisa. Alguns saem da congregação, mas continuam com o rei na barriga, com aquele espírito de eu sou o cião, eu sou Deus, eu sou a boca de Deus. Tá? Então, alguns que saem da congregação continuam a mesma coisa. Não são todos, não. Mas continuam. Achando que mandem alguma coisa. Ancião, você acha que você manda em alguma coisa? O Senhor fala para você, arranca você de cima desse púlpito, bota a mão no teu nariz e você vai ver se você manda alguma coisa. Você não manda nas minhas ovelhas, diz o Senhor, ok? Manda só eu. E se você ficar pisando muito neles aí, tá? Já tem um lugarzinho para te colocar. Aí você vai ser humilhado, você vai ver o que é bom ser humilhado. Tá? Ancião novo na congregação, irmã, é igual aquele empregado que entra novo lá. Sabe, eles ficam passando trote num empregado novo, passando trote. É, manda fazer isso, manda fazer aquilo. É tudo pegadinha. Ficam fazendo pegadinha com o empregado novo. É assim que funciona. Então, se você almeja ser ancião na congregação cristã no Brasil, se prepara para ser capacho. Porque nos primeiros anos você vai ser capacho. Você vai ser a máquina que vai entrar lá, sabe? E arrancar os tocos para depois eles virem e fazer as casas e aí morar nelas e aí arrancar papo lá em cima dos púlpitos. É isso aí. Fica na paz. Gênesis, avós. Fala a verdade, embora você não goste aí, você que está do outro lado aí, alguns aí não gostam. Fala a verdade, meu querido. Tá? E desafio você vir aqui e falar que eu estou mentindo. Porque eu já passei por isso. Até a próxima.